Vamos lá, os radares, Prisco, falei aqui, na minha opinião, acho que faltou um aviso diferente para a população do que estava por vir. A própria Ipagre já falou que foram pegos de surpresa, não esperavam tudo isso. E aí agora o presidente confirmando visita para entregar recursos, ou pelo menos avaliar o que está acontecendo por aqui. Contigo, Prisco, boa tarde. Muito boa tarde, meu caro Fernando, boa tarde a todos. Você está coberto de razão, aliás, ontem já havia focalizado essa questão dos avisos da falta de informação fidedigna e precisa. Realmente o noticiário era de que nós teríamos aí um ciclone extra-tropical, mas não da dimensão e do poder que ele se apresentou, com rajadas de ventos que deixaram um rastro de destruição pelo Estado. Nós temos aí cento e tantos municípios, perto da metade dos 295 municípios catarinenses que sofreram um abalo. E por isso o Estado de calamidade pública, para que a canalização e a transferência dos recursos federais possam efetivamente ajudar Santa Catarina. Até porque o Estado, nós falamos ontem aqui, da perda de receita, já por conta da pandemia, da crise sanitária que desdobra numa crise econômica, econômico-financeira, mas econômica no global. O Estado não tem esses recursos, muito embora estejamos aí acompanhando que recursos foram muito mal aplicados, se não mal versados, na compra de respiradores e outras coisitas mais. Mas, independentemente disso, o apoio da União é fundamental. Tanto é que o presidente Jair Bolsonaro vem ao Estado amanhã, faz uma breve escala em Florianópolis, para depois sobrevoar as regiões mais atingidas. O ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, já se encontra em Santa Catarina, está sendo aí recepcionado pelos deputados federais, pelos nossos senadores, todos aguardando amanhã a presença do presidente. O governador está em isolamento por conta do Covid-19. certamente será representado por secretários de Estado, pela própria vice-governadora, Daniela Reimer, com quem ele não tem afinidade e nem vai passar o governo a ela, está despachando em confinamento no Palácio Residencial, mas a vice-governadora também estará lá, evidentemente, todos a receber o presidente para que ele possa se sensibilizar para o que ocorreu aqui. Para que possamos socorrer pessoa física e pessoa jurídica, muitos que perderam tudo. Lá para o Oeste o estrago foi grande. Nunca, Celeste, que na nossa história, Celeste tem 60 e tantos anos de vida, nunca na sua história tivemos um registro de metade das unidades terem ficado às escuras em Santa Catarina. Portanto, fundamental a presença e uma posição afirmativa e efetiva do governo federal em relação ao nosso Estado. O Estado que contribui, e já não é de hoje, de maneira real, efetiva, na transferência de recursos da União. E o retorno aqui para Santa Catarina sempre é um retorno muito parcial e muito diminuto, se fizermos um cotejamento, um paralelo, uma comparação com outros Estados da Federação. Por falar em Santa Catarina, lá na terça-feira nós falamos aqui sobre a situação hospitalar do Estado e tudo mais. Depois, na quarta, tendo em vista o ciclone que estava sem internet, e ontem tivemos muitos assuntos factuais e não foi possível dar uma mergulhada nesse assunto dos hospitais em Santa Catarina, da rede hospitalar. Se não vejamos, lá em 1960, foi inaugurado, na primeira década, o Hospital Celso Ramos, que levou o nome do então governador, que o realizou e que mereceu a homenagem. Foi por muitos anos, por décadas, o principal hospital, a principal unidade catarinense, também batizada de Hospital dos Servidores. Muito bem. Depois de Celso Ramos, tivemos, no governo Colombo Machado Salles, várias unidades hospitalares sendo reformadas e ampliadas. E, na sequência, no governo Antônio Carlos Condé Reis, tivemos a inauguração do Hospital Infantil Joana de Gusmão. Um grande investimento, um grande empreendimento que serve hoje, até hoje, os catarinenses. Depois disso, veio o governo Jorge Bornhausen. No governo Jorge Bornhausen, sete hospitais regionais foram edificados e viabilizados. De cima para baixo, Chapecó, Curitibanos, Ibirama, Rio do Sul, Joiville, São José e Araranguá. Esses recursos foram conquistados, foram viabilizados, ainda no governo Colombo Salles, quando o titular da saúde era Henrique Manuel Prisco Paraíso, hoje, com 93 anos, que vem a ser meu pai. E por isso que eu sei bem dessa história, da questão hospitalar. Porque os recursos foram viabilizados em Colombo Salles, mas só implementados em Jorge Bornhausen. Teve um hiato, o VACO, no governo Condé Reis. E, de lá para cá, não tivemos mais nada. A iniciativa privada, que fez várias unidades hospitalares, Bahia Sul, aqui em Florianópolis, o SOS Cardio, tem em São José também o Hospital da Unimed. Algumas prefeituras ofereceram unidades hospitalares com apoio federal e estadual, como o Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, tem um em Iguaçu e tantos outros. Mas investimento do Estado em novas unidades, não. E, de lá para cá, o nosso Estado cresceu sob o aspecto demográfico. Então, evidentemente, a nossa população teve uma elevação de, no mínimo, um terço. Hoje estamos com 7 milhões. E não tivemos mais investimentos. Essa que é a grande realidade. Ah, mas não há recursos públicos. Os recursos públicos precisam ser canalizados especialmente no tripé, segurança, saúde e educação. Mas o Estado também pode criar as condições para que a iniciativa privada faça investimentos, também no setor saúde. E agora, mais recentemente, nesses últimos três meses de pandemia, esperava-se que o governo do Estado, junto com as prefeituras, mas principalmente o governo do Estado, até com o apoio da União, que mandou recursos também para isso, ampliasse o número de eleitos. Isso não ocorreu. Isso não ocorreu. Depois de praticamente 100 dias, a elevação foi mínima. E aí estamos com uma alta ocupação hospitalar, por conta da situação normal, acrescida das doenças decorrentes, ou das enfermidades decorrentes do Covid-19. Recursos para respiradores, recursos mal aplicados, com risco de prática de corrupção, nós tivemos. Mas elevação, não. Aqui em Florianópolis, dependia só do governo do Estado? Não. Tinha que ser uma ação conjunta da prefeitura e do governo. Vacilaram. Titubearam. Essa que é a grande verdade. Portanto, meu caro Fernando, chegou o momento de uma reflexão e de um debate acerca da necessidade de novos investimentos no setor saúde e, especialmente, no setor hospitalar, inclusive com a melhora das condições das atuais unidades, muito carentes de recursos que não estão podendo ser canalizados para que o atendimento possa ser cada vez melhor. Sempre tivemos, em Santa Catarina, o catarinense do interior das outras regiões vindo para Florianópolis. Mas daí eram os casos de maior complexidade. Não é o caso agora do Covid-19, que é uma manifestação, é um vírus invisível e desconhecido, mas que não exige a utilização das ambulâncias que normalmente trouxeram pacientes das várias regiões para a capital. O momento agora, meu caro Fernando, é de discutir a questão hospitalar no Brasil e em Santa Catarina, porque a saúde é prioridade, meu caro. Obrigado, Prisco. Até segunda-feira, bom fim de semana. Cláudio Prisco, Paraíso e A Política, a melhor análise de Santa Catarina, você vê com a gente aqui no SBT Meio Dia.